Olha, já deixou a delegacia o motorista que atropelou e matou uma universitária de 22 anos em Matinhos. No dia do acidente, ele fugiu sem prestar socorro, você viu aqui no Balanço Geral. Uma câmera de segurança flagrou o atropelamento. A jovem Pamela Vaz, ela voou por vários metros. O motorista causador da morte foi solto, né? E a gente vai entender melhor essa história agora com a Thaís Travensole, que vai contar pra gente. Nós mostramos isso aqui ontem, né, Thaís Travensole? E aí é o seguinte, a dúvida que ficou era exatamente essa. Será que ele vai permanecer preso? Será que não vai? Vai pagar fiança? Não vai pagar fiança? E aí a justiça determinou o quê, Thaís Travensole? Boa tarde. Oi, Jasson. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Olha, foi apresentado pro Anderson, então, de 33 anos, o motorista, essa possibilidade. O juiz determinou o pagamento de fiança, o valor de 1.100 reais, o motorista Anderson pagou e foi solto já na manhã desta terça-feira em Matinhos. Anderson estava preso desde segunda-feira. Esse grave acidente que nós mostramos aqui no Balanço Geral aconteceu na noite de sexta-feira em Matinhos, em uma das principais avenidas da cidade. A Pamela Vaz, de 22 anos, estudante, estava atravessando a avenida com a bicicleta quando foi atingida por esse veículo dirigido pelo Anderson. Ele foi preso, então, na segunda-feira e, em depoimento, ele disse que deixou o local porque ficou muito assustado, ficou nervoso, estava com a esposa e a filha e, por isso, assim justificou que deixou o local. Anderson foi preso na segunda-feira na casa dele também, em Matinhos. A polícia agora aguarda, Jasson, laudos periciais. Um deles deve apontar a velocidade do veículo no momento da batida. Isso porque a via, a velocidade máxima dessa via é de 40 km por hora. Então, através desse laudo também será possível ver se ele estava ou não acima da velocidade. Anderson já foi indiciado pelos crimes de homicídio culposo em direção de veículo automotor, com aumento de pena por omissão de socorro e também pelo crime de ter deixado o local. Jasson. Ô, Thaís, e quanto foi? Quanto foi que ele pagou de fiança? Quanto foi que ele pagou pela liberdade dele, Thaís? Valor R$ 1.100,00, Jasson. Quer dizer, praticamente um salário mínimo. Praticamente um salário mínimo. Ô, Thaís, e agora ele vai ter que cumprir o quê? Agora ele passa a responder em liberdade. Então, o Jasson pagou esse valor de R$ 1.100,00 e passa a responder por esses crimes. Já foi indiciado, segundo a delegada, pelos crimes de homicídio culposo em direção de veículo automotor. Tem o agravamento da pena pelo fato dele não ter prestado socorro para a vítima e também responde por um crime à parte, que é o crime de ter deixado o local do acidente. Por dois crimes, então, o Anderson passa a responder. Ele já foi indiciado. Lembrando que tem um outro caso também que ele passa a ser investigado, já está sendo investigado, que ontem, inclusive, nós mostramos aqui no Balanço Geral, na reportagem do William Bittar e também do Eric Brito. Por um outro caso, seria de homicídio, que ele também está respondendo, né, Jasson? Está em liberdade, está esperando, doutora Márcia, julgamento ainda desse caso. Não foi marcado julgamento desse caso em que, em 2009, ele teria sido contratado para executar um homem. Ele aguarda julgamento ainda desse fato, né? Então, e agora o juiz entendeu que, como ainda não houve o julgamento, houve todo esse problema. Uma vida que se perdeu ali na Juscelino Kubitschek e Matinhos, de uma jovem de 22 anos, mas, mesmo assim, a justiça entendeu que, pela fiança de R$ 1.100,00, esse homem podia continuar solto. Eu respeito a justiça, mas eu fico pensando, será que houve justiça? É, o fato é que, em que momento nós estamos? Então, no momento em que o juiz entendeu que a prisão dele foi legal, há legalidade na prisão, senão não haveria arbitramento de fiança, né? Mas entende que não existem os pressupostos e requisitos de uma prisão preventiva. Ou seja, não entende que, a princípio, que ele vai sair do local, que ele tem endereço fixo, que ele tem emprego, enfim, que ele tem condições e que não há uma razão específica para dizer que ele vai repetir esse ato nesse momento. É o que entende o juiz, né? E entendeu que, pelas condições econômicas dele, que seria o valor adequado para a fiança. Fico pensando assim, né? Em 2009, o crime foi lá, a situação foi lá em Guaíra, né? Anterior do nosso estado do Paraná. Vigião oeste lá, né? Aqui do nosso estado. Vigião oeste. É, e agora o homem vive aqui. Será que não se corre o risco também de, de repente, dar no pé? É algo que o juiz deve ter visualizado sobre os atuais vínculos deles, né? Foi em 2009, nós estamos em 2021. Se ele tem uma residência atual, mas é o entendimento que o juiz tem do que ele recebeu como prova e o que, até esse momento, e o que a lei permite ele decidir. É, a lei, a justiça, a decisão do juiz, inclusive, diz que ele não pode sair da cidade, né? Então, desde que ele respeite isso, né? Desde que seja respeitado isso, né, doutora Márcia? É aquela situação que se ele precisar fazer alguma coisa fora da cidade, ele vai ter que solicitar autorização ao juízo para ir. Essa é a situação para que ele não haja um desprendimento dele em relação ao que a gente chama de distrito da culpa, ou seja, ao local do fato. A gente entende, todo mundo tem direito à defesa, a gente sabe disso. O crime, o crime não, o acidente, melhor dizendo, né? O acidente comoveu... É um crime de trânsito. É um crime de trânsito, como diz a doutora Márcia, mas o acidente comoveu todo mundo. Porque se trata de uma jovem, uma estudante, uma vida inteira pela frente, seja qualquer pessoa, né? Mas da maneira que foi, principalmente quando a pessoa deixa o local do acidente sem prestar socorro. A falta de empatia sempre nos incomoda, né, Jásson? Isso gera, doutora Márcia, muita indignação, pode ter certeza disso, numa situação como essa. Pelo menos, indignação se pode ter certeza que gera, né, no mínimo.